salve salve família aqui é o ei doido e no vídeo de hoje vou mostrar como fabricar uma caçamba de carrinho de mão usando uma máquina de lavar roupa velha então já deixa o like e olha esse projeto aqui ó sempre que for cortar as peças sempre usa centro a centro não esqueça do centro é o principal beleza então vamos começar é verdade quer dizer às vezes não as peças já está tudo riscado aqui em cima do lado de baixo certo agora vou cortar essa aqui e depois que eu cortar vou passar a medida uma por uma beleza depois que cortar essa lateral aí simplesmente você vai fazer o seguinte você vai virar de cabeça para baixo certo riscar e cortar isso aí vai poupar a gente riscar a outra peça porque uma lateral se você virar a cabeça para baixo vai dar a mesma peça para o outro lado entendeu então é isso aí ó vira a cabeça para baixo risco corta prontinho dois mil anos depois é isso aí ó as peças já está tudo cortado agora vou passar as medidas aqui tudo detalhado aqui peça por peça certo a primeira peça se cortar aqui essa aqui ó do fundo 40 por 40 ou seja um quadrado ó a segunda peça se cortar é a parte a traseira certo que que acontece ela tem que ter 40 centímetros aqui no fundo ela tem que ter 18 centímetros a altura certo e aqui em cima ela tem que ter o total de 51 centímetros que que você vai fazer achar o centro né e se precisa ter 51 centímetros vai jogar 26 e meio para cá e 26 e meio para cá aí dá o total de 51 centímetros é fácil essa peça aqui ó a terceira peça se cortar aqui é a frente certo a mesma coisa de trás vai puxar aqui os 40 centro né e aqui em cima só que ela precisa ter 61 centímetros aí que que você vai fazer você vai pegar o centro aqui você vai jogar 30 e meio para cá e 30 e meio para cá pronto ó a quarta peça se cortar aqui ela é bem complicada então presta bastante atenção aqui porque ela tem três graus de uma peça só certo então o primeiro passo aqui achar os 40 cento certo achou o centro que depois você vai colocar o esquadro pegar o esquadro aqui certinho dos 40 certo riscou aqui você vai riscar 25 centímetros ó riscou 25 centímetros vai passar para trás aqui ó aí aqui ó você vai colocar no esquadro está vendo pontinho ligado aqui ó que deu o esquadro aqui você vai puxar dezoito centímetros certo feito isso aí você vai fazer o seguinte você vai jogar sete e meio centímetro para cá certo e depois desse ponto que você acha risco aqui ó você vai ligar aqui seja risco aqui aí depois que você tiver tudo riscado essa parte aqui você vai ligar desse ponto que você vai puxar 65 centímetros que você vai achar como é que vai fazer para achar os 65 centímetros desse ponto que você riscou vai colocar o esquadro aqui ó fociando a peça o risco que você fez e você vai achar 65 achou 65 risco aqui beleza aí é que dá aqui você vai ligar nesse ponto aqui beleza e fazer o corte que vai dar o 32 centímetros dessa ponta nessa outra ponta aqui ó ó a quinta parte a se cortar aqui a outra lateral você vai pegar essa aqui que seja risco e já cortou você vai fazer o seguinte você só vai colocar ela em cima da outra chapa certo vai fazer o risco e cortar que vai dar lateral exata certinho olha para você ver como é que é é ó prontinho você vai ter a cinco peças certo e agora só falta fazer a parte da montagem de solda é isso aí uma eternidade depois é isso aí ó já tá montada já agora só falta só soldar já passei o flap para soldar e aproveitei o embalo já já fiz mais uma mais é isso aí ó a parte da montagem vai ficar com o próximo vídeo se gostou se inscreva no canal e deixa aquele like o link vai ficar na descrição de como colocar as cantorneiras ao redor pintura e a montagem beleza